Seja bem-vindo ao canal Conquista Broqueada e hoje estamos aí com a continuação do capítulo 3 do Life is Strange True Ecolos, então vamos lá continuar e nesse capítulo vai ter bastante coisa aí para vocês fazerem, bastante interação aí com as coisas, então presta atenção aí direitinho, faz as coisas que eu faço, como sempre, para evitar que tenha alguma coisa diferente do meu jogo para o seu, ok? Aqui você vai escolher X, não estou de sacanagem com você Você está, na verdade, um pouco de enrolação Você se sente triste que não te contemos até agora, se é verdade ou não, você não gosta de ser deixado Bem, ok Oh, porra, o jogo de futebol, você sabe exatamente o que fazer Aqui você vai escolher o X, desculpa Sim, desculpa Estar em torno de memórias do Gabe me fez muito triste Eu queria te ajudar Você fez, eu estou apenas surpresada Eu nunca pensava que eu ia ter um amigo de futebol e maluco É bem louco Então, algum signo de Dianne hoje? Não, mas ela estava em ontem trabalhando em nosso laptop Você disse que ela estava preocupada de alguma coisa em torno de morte de Gabe Se ela está cumprindo o que o Typhon fez, eu acho que há prova Eu espero que sim Se ela vier hoje, vamos se preparar com o plano Agora, quando você ganhar o controle, você vai vir direto nessa mesa aqui Vai interagir com a louça suja Agora aqui, quando você chegar perto dos dois aqui conversando Você vai ver que não tem a opção B Aí você vem aqui e sente as emoções da estudante aqui Só segurar o LT e o A Aí agora aqui, você vai esperar um pouquinho E vai liberar a opção B Você aperta ela, que é a música Eles vão começar a conversar aí Aí você espera um pouquinho eles terminarem de conversar Que vai abrir a opção ali no Jed, tá? Vai abrir a conversa com ele Tem que esperar um pouco eles terminarem de conversar aqui Assim que eles terminar, vai ter a opção Pra gente fazer aqui E vai ser o B de novo, tá? Só esperar mesmo Demora um pouco Então aí, ó Você aperta B agora Aí vai falar algumas coisas Aí vocês podem vir já pra cá, tá? Nessa parte aqui Agora você vai aqui, ó Pega aqui o Alabaster Day Dreams Agora você vai aqui, ó E apertar aqui o B Nessa caixa de música E aqui, ó Você vai trocar Você vai apertar o RB Trocar pra próxima E agora você vai colocar Apertar o A aí, tá? Pra tocar essa música Vai te dar uma conquista aí Assim que te der a conquista Você pode sair Agora vocês vão virar aqui E vai limpar esses pratos sujos aqui também Essa louça Oi, bem-vindo Eu vou estar com você Agora aqui, a gente vai lá no canto Antes de você interagir com a Staff E também antes de interagir com a mulher ali Você vai vir direto aqui nessa jaqueta Aqui você vai segurar E vai segurar o outro também O LT e o A E vai te dar conquista aí Agora vocês vão voltar aqui A gente vai lá conversar com a Esther E o Ryan E aqui vai ter uma escolha, tá? Pra vocês fazerem Bem, nós temos dois planos, na verdade Mas Aqui você pode escolher Ou o X ou o B, tá? Ambas dá a mesma coisa Mas é bom escolher o X, tá? Algumas partes desse jogo eu testei algumas escolhas Então Tem momentos assim que pode dar a mesma coisa Mas sempre escolhe aí o mesmo que eu, tá? Avisando como sempre, escolhe a mesma coisa Eu não testei o jogo todo, totalmente aí Todas as escolhas O que pode acontecer O que não pode Já teve escolher a mesma coisa? Já teve escolhas ali Já teve escolhas ali que teve diálogo diferente Cenas um pouco diferentes Eu não sei se isso aí poderia um dia influenciar em alguma conquista Eu acredito que não Mas por guia das dúvidas Façam sempre a mesma escolha Eu vou tornar a avisar isso toda vez Em todo o capítulo, tá? Todos os vídeos aí novos Porque às vezes tem gente que faz algo diferente do guia E acaba que influencia alguma coisa no jogo Aí depois a pessoa se pergunta Ah, mas o meu ficou diferente do seu Então Pense bem sobre isso E segue certinho E aqui você pode escolher O X Essas ideias são péssimas O que? É um plano simples Literalmente dois passos Você só precisa escolher A distração mais quente Ok, eu não estou fazendo isso É o único tempo que nós temos E já vai vir a nossa escolha aí Aqui vocês vão escolher o A da esquerda, a Steph A Steph Vamos lá com a Steph Eu não sei como é que pronuncia É só que a... Em sua cara É, é verdade Olha, eu aprecio o... O esforço Mas nós não sabemos se ela tem algo Ainda não tem nada Deixando Eu vou tentar conversar com ela Talvez eu possa fazer ela E ler suas emoções Eu vou deixar você saber Se eu preciso dessa distração Boa sorte Você é normal Obrigado, Alex O que é a melhor maneira de arrumar ela? Você sabe que tudo que eu quero é a justiça para o meu irmão. Por favor, me ajuda. Alex, eu posso assurar você que Typhon está envolvido para uma investigação completa e aberta. Nós queremos encontrar aqueles responsáveis e mantê-los como você faz. Essa é a verdade. Ela tem uma ótima face de poker, como Mac. Mas vamos ver o que ela realmente sente. Vamos tentar. Aqui agora você vai usar seus poderes. Segura aí o LT e o A. Vamos ver as emoções dela. E aqui tem várias coisas na mesa para interagir. A gente vai interagir com várias coisas. Aqui agora você pode começar pelo adesivo. O William Bloom. O Gabe o amava. Eu acho que ele passou um ano apenas ouvindo ele. Realmente? Ele tinha um bom gosto. Surpreendida que nunca falamos sobre isso. Eu acredito que você e o Gabe trouxeram muitas dessas juntas. Ele era um ótimo bartender. Fez os longos dias de trabalho mais aderentes. Agora aqui o Crucifixo. Isso é uma ótima cruz. Oh, obrigado. Agora aqui a foto. Oh, é tão bonita foto. Minha aninha e meu irmão. Eles são adoráveis. Agora aqui do lado o panfleto. O Typhoon faz um monte de contratamento local, hein? Nós sempre crescemos. E aqui agora o desenho. Agora aqui vai aparecer a plaqueta do Gabe. Você vai interagir com ela? Olha, eu sei que você não é uma pessoa ruim. Mas meu irmão está morto por causa das escolhas que você e Typhoon fizeram. Como isso faz você sentir? Eu realmente quero saber. Eu... 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 Ok, agora a gente vai sentir as emoções dela Só segurar o A Dessa vez não precisa apertar o LT Vai ter mais coisas aí pra gente interagir Primeiro aqui, ó, o celular Só segurar o A Agora aqui do lado, esse caderno aqui Agora esse pendrive aqui Eu não posso fazer o que o Typhoon fez ou o papel que eu jogava Mas pelo menos eu tenho tudo que eu preciso para me proteger myself Vão eles Nossa, ela deve ter evidência no USB Parece que eu vou precisar de uma distração Assim, ela deve ter evidência no USB E aí E aí E aí E aí Oi, Dianne Oh, oi, Steph Como você está? Então, o que é o seu negócio? Eu me desculpe Você é um single? Semi-Single? E aí Desculpe, mas ainda desculpe para se derrubar e sair Uou Não estava esperando isso Ahm Estou me desculpando? Eu sinto que estou me desculpando Aqui, agora você coloca o X com força Sim Eu poderia ver suas pernas do espaço Super Realmente boa sorte para mim Eu estou tão afastada Eu nem sei o que dizer Ei Ei Não desculpe Pensar sobre isso Volve para mim Eu não vou em algum lugar Até a próxima Até a próxima Estou no site Nossa Minha E aí E aí E aí E aí E aí Eu Não poderia ser a primeira vez. Oh, isso foi hilarioso. Oh meu Deus. Espero que isso tenha custado. Password protegido. Acho que não estou surpreendida. Eu vou trazer isso para a Riley. E ver se ela esteja capaz de ajudar. Ela é uma coisa de computador. No entanto, nós temos um LARP para fazer. Você ainda está tendo para ajudar, certo? Com certeza. O que é um LARP de novo? Muito engraçado. O seu artigo está na mesa. Você deve ler. Pegue sua hat e me encontre no parque. E não esqueça da sua guitarra, ok? Aqui agora você vai escolher o violão. É a B. Violão sério. É a guitarra realmente necessária? O que? Como você pode ser um barco sem uma guitarra? O trabalho do barco é musicalmente regalar as pessoas. Então, prepare para ser regalado. Agora você vai vir aqui ó, pegar o violão. Agora vocês vão virar aqui. Vai aqui nessa caixa. Nesse baú aqui. Aqui vocês vão pegar o chapéu de bardo. Aqui você pode voltar. Agora aqui ó, embaixo da TV. Você vai pegar a pluma. Agora aqui ó, embaixo da TV. Pode voltar isso aqui. Não precisa ler as mensagens. Agora vamos direto na porta. Na direita. Para a gente sair. E a gente vai ter uma espécie de minigame de RPG, tá pessoal? Um RPG por turnos. Em algum momento da vida de vocês. Vocês devem ter jogado algum jogo de RPG assim de batalha por turno. Pode voltar isso aqui. Então é bem simples de entender. Você ataca na sua vez. Salta magia. Ataca. Usa item. Aí vem a vez do oponente. É uma coisa bem simples, tá? Eu não vou falar que vai ser igual o jogo seu. Vai estar igual o meu nessa parte. Porque o inimigo pode, por exemplo, te causar um de dano. E aqui no meu pode causar dois. De repente o inimigo pode não atacar. No meu pode atacar. Então nessa parte aí que é aleatória. Mas nada que vai prejudicar ou influenciar. Atrapalhar seu jogo. Do que está seguindo aqui no meu. Tá bom? Então segue certinho aí. Não se preocupa tanto. E é o básico, tá? Você usa o ataque básico. Você usa a habilidade. Você pode usar item. Você tem dois personagens aqui, tá? E aqui ó. Você vai aqui e escolhe Y. Faz isso pelo Gabe. Então como eu estava dizendo. É uma coisa bem fácil. Se você já jogou RPG por turno. Você vai entender o que tem que fazer. É uma coisa bem simples. Não tem erro. É bem de boa mesmo. Todo mundo está trabalhando tão difícil. E se eu não estou feliz. Eles todos serão desesperados. Bem de crashesalhar que você se endereia. Então. Por isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Você pode ter que virá, ou seja, é a vontade. Por favor e ser tão estranhada. Ele está ajudando vocês para se vestir de laptops. Para se mostram só. E assim direonão. Mas... eu não posso apenas pretender Eu pensei que pretender era a ideia dessa coisa Atender como você é alguém outro? Só por um pouco? Eu acho... A coisa loucura é... Às vezes... Pretendendo que você está divertindo... Você pode te enxergar... Para realmente divertir... Não pode ser difícil de tentar Ok Mas eu não quero fazer isso só Você tem que me ajudar Claro Os espíritos Só vão ter que me ajudá Eu estou necessário Quero que eu falo Eu sou um grande herói Eu posso ser! Qualquer um? Por favor, me diga sobre os seus explícitos Ah, tem um monte de coisas... Talvez meu guarda possa cantar algo sobre mim... Oh, claro Um horda de ogres! Isso é muito! O Fator os pegou com um único ato! Meu Deus! Você deve ser o guarda de Fator, Alexandra, cuas canções têm poder magico! Parece que você é exatamente os heróis que eu preciso! Meu nome é o King Tabor! A idade de monstros chegou ao meu reino! Horríveis criaturas atacam as ruas! Minhas pessoas vivem constantemente com medo! Mas há esperança! Uma profecia antiga Descreve três misteriosos gêmeos, conhecidas como júles de soul, que podem nos salvar todos! Eu preciso de você, para procurar o reino! Surveja o que está lá, e me traz de volta essas júles! Entende? Sim! Sim! Bom! Então você deve ir! Agora! Minhas pessoas estão contando em você! Devemos começar com a rua principal? Ok! É hora de encontrar algumas júles! Então aqui agora! Você vai estar nessa área aqui! E a gente vai iniciar a nossa jornada aí! Digamos assim! O minigame do RPG, tá? Vocês vão seguindo esse caminho aqui! Presta atenção direitinho aí! Eu vou tentar dar umas paradas aí! Para vocês verem mais ou menos onde que eu estou, tá? Porque tem muita coisa aqui! Tem muito lugar! Então pode ser que de repente vocês ficam perdidos! E aqui vai ser nossa primeira batalha, tá? É um pão! Um pão! Um pão! Caralho! O que nós fazemos? Eu acho que temos que lutar! E aqui o menino é o personagem de ataque! E a menina seria o personagem de suporte! Ok! Então presta atenção aí nas skills! Aqui ó! Você vai B com o item! E você pode escolher aqui magia ou atacar! Se você escolher magia tem escudo da coragem! Você pode voltar! E aqui você escolher atacar! Tem a lâmina ardente que eu recomendo você usar! Ali vai dar dano e vai queimar nos próximos turnos! E aqui com a Alex! Você coloca atacar! E o X! E você pode ver que tem uma barrinha de vida ali, tá? 10 barra 10 lá em cima! Então toma cuidado aí para não zerar! A gente tem que estar ganhando essas batalhas aqui no início, tá? Agora aqui ó! Com a Alex! Você escolhe magia! E serenata de cura! Serenata de cura! Vai recuperar um de HP aí! Um de vida! E agora com o item! Você ataca! E apunhalar! Que é o X! Então aqui a gente ganhou! A nossa primeira batalha! É bem simples de entender! Não tem muito segredo! Mas a gente tem que estar ganhando as batalhas aí, tá? Só na última que não vamos precisar ganhar! Então aqui ó! Após derrotar ele, você virar para trás! Você aperta Y aqui nesse dólar que está aqui no chão! Para você olhar ele! E agora seleciona aí o LT e o A! Aqui vai te dar uma conquista! Eu peguei por cima uma vez! Não tem jeito! Prova-lo! Eu vou te dar uma conquista! Lembre-se de pegar isso aqui, tá? Caso você esquecer tem como pegar depois! Mas evita aí esquecer qualquer coisa! Agora a gente vai seguindo aqui ó! Bem aqui nessa pedra! Aqui tem um pergaminho! Pega ele! Você pode ler aqui tá! O que que faz ó! Mais esquivas, etc! Agora aqui ó! Vocês vão na rua aqui perto da principal! Nessa daqui! Bem aqui ó! Nesse lugar aqui do bar! Bem aqui no chão! Você vai segurar aí o LT! E o A! E aqui vai te dar outra conquista! Você sabe! Toda vez que eu clico meus olhos! Meu cérebro prende todos esses pensamentos! Esses regrettos! Então eu só coloco lá! Criando e me sento como uma pessoa horrível! Você mencionou os regrettos! Você pode... Desclarar nisso? O que é que você regrette? Eu não sei! Agora aqui a gente pode entrar no bar tá! Quer olhar aqui? Sim! Vamos lá! Como eu falei que nesse episódio aí, nesse capítulo vai ter muita coisa pra interagir! Diferente dos anteriores né! Que a gente teve também coisa pra interagir! Porém foi menos! Se eu não me engano o terceiro é o que mais tem coisas pra interagir! Por causa desse minigame aí né! Do RPG! O que aconteceu aqui? Aqui agora você coloca o B, você está ferido. Você está ferido? Não é o meu primeiro ataque de monstero. Eu também conheço um escapamento de escapamento. Você sabe o que é essa chave? Acabou a Barry, o guarda da caverna. É o seu chão lá. Oh. Então, se você quiser experimentar todas as casas, eu tenho certeza que ele não vai parar você. Vamos ver o que podemos fazer. Agora aqui, você vai vir direto aqui na parte onde tem a sinuca. Bem aqui, a esquerda. Você vai aqui segurar o LT e o A. Aqui vai tirar a outra conquista. Agora aqui a gente vai voltar na parte do bar. Bem aqui, tem uma caixa de música. Você vai colocar aqui para abrir ela. Feanor, você viu isso? Isso tem que ser isso. Olha... É uma das jewels. Uma das jewelas. Primeira caixa de música. Agora vou sair para você. Vamos sair daqui. Vamos sair aqui pela porta da frente. Aqui você pode ler e pode voltar. Agora aqui vocês vão seguir essa rua principal aqui. Onde vocês estão vendo aquela cruz lá? É nessa rua que vocês vão seguir. Só que aqui pela esquerda. A gente quer ir naquela loja bem ali na frente, amarelo ou dourado. Perto desse homem aqui na frente. Vocês vão entrar aqui. Por favor, põe duas vezes. Vamos lá. Monster ou mortal? Mortal! Come in! Vamos lá. 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 Aqui ó, você vai vir perto dessa guitarra aqui, vai olhar aqui essa comida Depois de olhar aí agora você pode segurar aqui o LT e o A Vai ter conquista aí Aí as nossas duas conquistas, a conquista que seria aqui e de encontrar os colecionáveis no capítulo 3 Agora aqui a gente vai interagir aqui com a loja Aqui você vai interagir com essa safira da alma, discutir Agora você vai aqui pechinchar, apertar duas vezes aí o A Aqui você pode escolher o Y em troca de casar comigo Em interagir com algo muito mais válido Minha mão No casamento E todos os seus benefícios associados Eu quero dizer Oh cara, isso foi real I'd be lying if I said I was an intrigue But I'm afraid I can't accept For now We need the Sapphire right away It's for a quest to end the age of monsters I've heard I've heard There's a magical fish that lives in the river of sorrows Bring me back one of its scales And I'll give you the Sapphire in return Side quest Agora aqui você pode apertar o B pra sair E vamos sair aqui pela porta Don'night Um minuto People Um minuto Agora que vamos virar a câmera Você vai direto aqui, ó Nesse beco Aonde tem essa cruz, tá? E aqui vai ter uma cena E vai ter já aí mais uma batalha pra nós Lembrando aí, ganha as batalhas, tá? Pra dar continuidade aqui ao minigame Só a última aí que a gente pode perder, tranquilo E aqui, ó Você pode apertar o X, fofinha Agora que o Y lutar Mesmo esquema de antes Presta atenção aí Usa os ataques certos Aqui você escolhe o item Coloca aí atacar Laminar dente Vai causar dano e queimar Nos próximos turnos Aqui com a Alex Atacar Acorde desafinado Agora com o Ita Atacar Apunhalar Com a Alex Magia Serenata de cura Serenata de cura Serenata de cura Plus 1 health To us Spitting venom I'm poisoned I'm still on fire Ow Poison damage Quita Atacar Apunhalar Ka Alex Magia Serenata de cura Serenata de cura Lembre-se sempre de deixar o HP alto, tá? Principalmente por causa de veneno Agora com o Ita Agora aqui o Ita Atacar Apunhalar Lâmina ardente Calax Magia Serenata de cura 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 1 damage And you're on fire For the next 2 turns Ca Alex Atacar Acorde desafinado 1 damage 2 damage Ah, I'm still on fire Ow Poison damage Agora aqui Ca Alex Primeiro Magia Serenata de cura Serenata de cura Serenata de cura Plus 1 health Para nós Cuíton Atacar Apunhalar 2 damage E ele já deve estar quase morrendo E morreu Essa aí foi nossa segunda batalha A próxima é um pouco mais difícil Então lembre-se aí Você está sempre com o HP alto E saber fazer os movimentos Certo Você pode ler aqui E voltar Espera Agora que a gente vai voltar nessa parte? Virando aqui Virando aqui A direita Você vai naquela loja Novamente Virando aqui Virando aqui Aqui você vai interagir com a loja E vai na safira Escama de peixe Só usar ali Uma escala mágica Impressiva Bem Então, aqui é o meu fim do risco Agora aqui vocês podem voltar Vamos sair aqui Agora aqui, ó Seguindo esse caminho daqui Nessa parte aqui Pela direita Deixa eu só verificar aqui Se é isso mesmo Só pra não embolar vocês E nessa parte aqui, pessoal Vai ter uma parte aqui da luta, tá? Cuidado pra não perder essa luta aí Porque se perder Pode ser que vai atrapalhar alguma coisa Aqui no progresso, tá? Então, toma cuidado aí direitinho Porque costuma aqui o O inimigo, né? Ser um pouco chato Aí pode ser que você vai perder aí Sem querer, às vezes Eu não perdi Às vezes que eu joguei esse jogo E não faço ideia do que poderia acontecer Agora Depois dessa luta A próxima a gente pode perder Não tem problema Até porque a próxima é a mais difícil Aqui, ó Você vai escolher o Y Lutar Aqui com a... Você vai começar já com a Alex Você tá precisando de cura aí Usa magia serenata de cura Lembre-se de manter o HP alto E com o item Você vê as magias aí que você tem, tá? Tem umas magias aí que pode ser boa E outras também pode ser ruim Mas eu vou escolher atacar com a lâmina ardente Pra incendiar o inimigo Tem magia aí que você custa Um de vida do seu aliado, tá? Só pra avisar isso Aqui com a Alex A gente vai usar aí a serenata de cura Agora o item Atacar Apunhalar Pode ocorrer do inimigo Te causar aí Muito mais que dois de dano, tá? Pode ser três também Vamos curar de novo com a Alex É um de vida Mas é um pra cada Agora com o item Pode atacar Agora aqui com o item Coloca atacar Lâmina ardente de novo Já passou o efeito Agora com a Alex Magia Curar novamente Quintan Atacar Apunhalar Kalex Curar Serenata de cura E com o item Pode usar uma magia aí Se você quiser Eu vou continuar atacando Apunhalando Vamos curar novamente Kalex Agora atacar aqui Com a lâmina ardente Do item E com isso Demora um pouquinho E a gente derrota ele Com isso a gente Já tem as três joias Pode voltar aqui Agora a gente vai voltar Basicamente lá no início Onde a gente tava Quando iniciou aqui O minigame Vai virar aqui Para a esquerda Pode ir Pode ir seguindo aqui Essa calçada mesmo Lembrando aí Que tem vários lugares Que você pode explorar Você pode encontrar Os itens aqui Para usar Mas não tem necessidade Mas não tem necessidade De pegar tudo Como eu sempre falo Pega Só o necessário Mesmo Tem pergaminho ali Agora você segue Esse caminho aqui Aqui é o início Onde a gente tava E aqui é onde Tinha o dólar Caso você não tenha Pego o dólar Ele vai estar ali ainda Então a gente já fez Isso aí Para uma conquista Mas de repente Você esqueceu Né Mas É difícil esquecer Segue o guia certinho Que nunca vai esquecer E a nossa última batalha Aí como eu falei Não importa Se você vai perder Até porque É uma batalha difícil E Geralmente A gente perde Mesmo E não tem problema Perder ela Que é a última etapa Aí Para acabar O minigame Né Mas Geralmente A gente não perde Entre aspas É o céu É o céu É o céu É exatamente O mesmo Que eu escrevi Nos comentários Tem o pincer E o mesmo Grip E tem essa parte Para as júles Como eles fazem Eu posso Realmente Aperta o X A Notaria Diz que sim Néteria Diz que sim Néteria Ok Ok O que é isso? 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 Nós fizemos isso! Eu não acredito que foi o que aconteceu! O que é isso? O que é isso? É... ...é... 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 ...Gabe é morto! ...Gabe é morto por causa de mim! ...É a minha culpa! Não! Eu mathei Gabe! Eu mathei Gabe! Ethan? Escute minha... ...Ele não não era sua culpa... ...mtira não! ...Mtira não! Ok? It wasn't. Charlotte? Back here. Hey. Thanks for coming. Of course. Father Ethan's Ethan already picked him up? Yeah, they just left. I just wanted to thank you. Ethan needed today. It was a group effort, but I'm glad I could help. He thinks the world of you, you know. After everything, I think you're sort of a zero. He's sort of mine. How creative he is. You must be so proud of him. He was so thrilled to see you show up with the sword. I think that was mostly about the sword. Maybe. But I think he was happy to see you in his world. I'm sorry. I'm sorry. I'm okay. Charlotte? God, Alex, don't mind me. Okay? Just... A lot going on. I can imagine. Getting Ethan ready for his dad. The shop. The festival. I'm always here if you want to talk about anything. You're really sweet, but I'm okay. Thanks for swinging by. I'll see you at the festival. Are you sure? If you want company, I'm... Said no! Fuck! Don't listen! Shit. I'm okay. Don't listen! I'll see you next time. Wait. Where did that anger come from? Hold up. I'll see you next time. I'll see you next time. Agora a gente vai interagir com algumas coisas aqui nessa sala Agora a gente vai interagir com algumas coisas aqui Começando aqui, ó, pelo lado direito aqui Você vai interagir com isso aqui Essa caixa Agora aqui com essa espécie de marionete Alex, é a sua culpa Todo mundo te ama Mas eu não posso olhar você sem pensar sobre o que tudo é, desde que você veio à minha vida Agora aqui, ó E agora aqui em cima O que é que é que eu tenho? Eu não posso deixar eu sentir assim Quando eu me tornarei um monstro? Ethan, é a sua culpa Por que você não poderia não iria você? G$%&&%&%&%&%&%&%&%! Você está peurado com ele O Ethan Você se cavale com ele Eu sou uma mãe ruim, Alex Eu amo meu filho, Alex. Ele é caro e criativo. E ele é a coisa mais importante do universo para mim. E eu... o amei. Por tanto tempo, foi apenas eu e ele. Foi muito tempo para aprender como estar bem com isso. E eu era. Mas então... o Gabe... Eu posso lidar com o hate Brian. Ou você. Ou até o Gabe. Mas Ethan... Se ele fosse apenas ouvir... Gabe ainda estaria vivo. Isso tudo volta a isso. Aqui, olha. Você vai escolher o X. Seus sentimentos importam. O que você está sentindo, faz mais sentido do que você acha. A sua dor também importa. Nenhum do que importa. Ele está morto. Eu gostaria de... Eu gostaria de... Essa dor pode matar ela. E nada que eu digo está ajudando. O que se... Eu poderia... Eu posso... 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 Desculpa Charlotte. E aqui você pode colocar... Pedir desculpas. O X. Eu queria que eu pudesse fazer algo. Isso faz dois de nós. Eu posso... Desculpa. Desculpa. Eu quero queirai. Lá, ciente. O Typhon Conduzia pelos Illuminati. Isso explica... Desculpa. Desculpa. Esse logo emigualmente... Desculpa. Desculpa. Aqui, você vai apertar o X, não consegui ajudar ela Se você não poderia ajudá-la, eu tenho certeza que ninguém poderia Então, por favor, diga-me que a USB está revelou todos os segredos de Typhins Não ainda, mas... Alex... Nós encontramos uma gravatação do nome de Gabe Eu deveria ouvir isso Aqui, você coloca reproduzível e avação, só apertar o A Typhins de segurança Mac? É eu! Eu estou trabalhando, Gabe Nós podemos falar sobre o que aconteceu depois Isso não é sobre isso Eu preciso de você chamar a explosão Ethan, Ethan está no rádio da explosão Caralho, ele poderia ser matado O que é que está acontecendo com você? Ele se tornou! Nós estamos aqui agora, tentando encontrar ele Mac, por favor... Ok, eu estou aqui Nós vamos agirar as explosões Caralho... Você não pode imaginar os riscos que isso vai criar para mim Obrigado, Mac O que é que está fazendo meu trabalho Eles só ignoraram ele É tão mal Você sabe que é ruim quando Mac se torna ser o bom O que é que está acontecendo? Nós estamos levando esses riscos E aqui ó, você pode usar o laptop Agora aqui você vai checar esse e-mail aqui ó Sede da Tipon Lena, é a Diana Nós temos um problema Você está brincando? Há um filho perdido nas montanhas, perto da pita Nós precisamos... Que é uma chamada Lena? A Avenida é o seu lado, Diana E, por isso, essa é a sua decisão Eu sei que eu não preciso te lembrar desse momento Alguém pode ser morto Ou matado Nós estamos falando de uma criança Ou matando Eu estou apenas pedindo para um dia Se você postpone a noite Se você pôr a Raya em Jeopardy Você põe Raya em Jeopardy Isso põe toda a companhia em Jeopardy É isso que você quer? Não Então, faça o método E faça o correto E-mail me quando está terminado Eu vou O que o diabo é a Raya? Deve ter sido bastante importante Talvez Diane diga mais sobre isso em sua e-mail Talvez... Deixe-me ver se eu posso encontrar Agora aqui Você vai apertar o Rb Para ir em e-mails E aqui você pode ler todos Você entra num Entra no outro Você pode apertar aqui ó Vai interagindo com tudo Até a gente surgir com essa cena aí Ainda tem mais uma coisa para a gente fazer No laptop O que disse a Lina? Sem o brilhante de um brilhante, o Rayo se descobriu? Caramba! O brilhante que matou o Gabe, foi apenas para cobrar para outra explosão? Nós não ouvimos outra explosão, mas deve ter ido de algum lugar. Se pudermos descobrir onde foi, isso pode nos dizer o que foi. Agora vai abrir esse menu aqui de arquivos, e aqui você vai em diagrama, Rayo, vai exibir esse mapa aí. Agora aqui você pode ir no mapa, você vai em B, para procurar nele. E já estamos chegando aí no finalzinho, tá pessoal? E com isso aí já, já vai vir a nossa conquista. Então tá aí a nossa conquista. Essa é a de concluir o capítulo 3. Muito bem. Então é isso aí pessoal, concluímos aí o capítulo 3, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like para fortalecer. E a gente se vê aí na próxima parte, tá? No próximo capítulo. Tamo junto e até a próxima!